Eu queria tirar aquilo ali, calma aí Não é F4 Out e F4? I just... Não Ah, out e F4, tá bom, out e F4 Ah, vocês não fizeram isso comigo Os advogados assim, o olhinho deles brilhando em vermelho Ah, tem um carro atrás da gente também O que que foi isso, velho? O que que foi isso? Você não pode isso não, mano Eu tava sem uma mão Você foi muito aqui Você foi muito Tem um carro aqui em algum lugar, cara Ah, vamos lá Ai, caralho Para por aí, né Ai, minha nossa Ai, minha nossa Ai, minha nossa Minha nossa senhora Mano, o que que é isso? Mano Mano, o que que é isso? Nossa, isso foi muito pesado Sexo O ciclope matou o maluco, velho Vai, ciclope, eu sei que você quer jogar uma pedra em mim Joga Joga, 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 joga assim Mas joga firme Mina na cabeça, vai Afeitou O que 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 é isso? Cara, que jogo infinito Filho da puta, velho Tá A unha tá curta, beleza Pinto, corre aí, mané Vai ser rapidão O foco do canal não pode Isso aqui não é foco do conteúdo Então faz parte Ah, tem um pintinho Tem um pintinho Pronto, um pintinho 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 Pronto, aí Foi Foi, valendo Tem um pinto Não é o foco do meu conteúdo, não É, foi parte Faz parte Né, Twitch Não foi Meu conteúdo não é sobre pinto Quer dizer, meus subs são pinto Mas é outro pinto Ai, ai, ai Ai, ai, calma Tô pelado Calma Dá o arco Dá o arco Dá o arco Dá o arco Tomar no cu Dá o arco Meu ovo Ai, ai Agora eu vou ter que forçar Ei, não vou conseguir Sem ajuda Alves Sob Tio Será que é lá o mapa? É lá que eu tenho que ir? Da caralha Beleza E isso foi real Race and Jump Não, tô brincando Calma lá Calma lá Calma lá Essa não contou Essa não contou Essa não contou Ai, Lips Por favor Canta, Pelé Tem muita gente pedindo Que habilidade incrível Muito obrigado Não preciso da live Elas estão aqui a mesa Está todo mundo sem placa? Entre Sex Anda Anda Uma ajudinha aqui Daneses do caralho Sex Abram a porta Saia Agora Venha comigo Caralho Caralho Velho Vambora Basou, velho Tem que apagar a live Quantas decepções, chat? Quantas decepções Nessa vida, chat? Quantas? Foda-se Como é que fala no VoIP mesmo? Tô dentro Tô dentro Eu não sei falar no VoIP mais Quatro decepções, chat? Quatro, chat? Eu não tô vendo Quatro decepções Caralho Vambora Mal Beto de Max Caralho O cavalo do quadril tem turbo, mano Enfiei um milho no cu dele, mano Vou morrer Oh, não Ai, meu Deus Desculpa, moço Já finalizei esse Seu verme Seu verme Tem cara em cima de mim Me chamou de verme, mano É verme Ah, eu vi o filme Que susto Tá sem shield? Tá na merda, vai Finalizei Tá safe aí, mano Batif, pau no c... O cara mandou um xing direcionado, mano É a primeira vez Eu varei alguém Pegaram o rapel Caralho 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 Que isso, velho Que dó dos meninos, né, mano Acabou o jogo, mano Vou até ver essa bala aí Que tá dividendo Party hard Dedo no cu, dedo no cu Menos eu Aqui em cima, aqui em cima Ó, dentro no cu E gritaria Só vai Tem muita gente na escada aí, velho Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Continua, continua Não para não Para não, para não Tem mais, tem mais Nossa, travou até meu jogo aqui Tanto fogo que teve Acabou? Acabou, acabou Acabou Mano, travou o meu jogo Vou colocar stun Nessa Ashe urgente Nossa, e tá 60 Hz Vai Beleza Eu fui mudar o foco O jogo crashou, mano Ah, você tá brincando Sério? Olha esse jogo bosta, velho Que jogo merda Jogo cocô, mano Vamos para o corde, então? Nossa, vamos Pelo amor de Deus Vamos, vamos Eu já tomei uma bala aqui Não funciona Não funciona Depois de entrar Não tem tempo Tchau, tchau Tchau. Tchau.